Boa noite, eu sou o Bruno Miranda e nós aqui somos os selecionados para participar do Creators Boost do YouPix que é o programa de aceleração para criadores de conteúdo promovido pelo YouPix que é uma aceleradora do mercado de publicidade digital O YouPix faz um monte de coisa, eles tem uma convenção que junta agências, criadores, eles fazem workshops e palestras e várias coisas É difícil definir o YouPix, mas a gente vai conversar um pouco com vocês sobre como foi a nossa experiência de participar disso Foram 72 horas juntos durante uma semana inteira, durante uma semana inteira, ou seja, a gente ficou 12 horas todos os dias juntos Foi bem intenso, a gente vai compartilhar com vocês as coisas que a gente aprendeu Foram desde coisas relacionadas à criação de conteúdo até como lidar com marcas, como se vender e como criar projetos para tornar a profissão de criador de conteúdo algo profissional de fato que é o trabalho principal do YouPix Então, a gente vai começar se apresentando, pode começar pela ponta Vamos ser todos muito breves, prometemos Vamos lá Vamos falar para o canal, né? A gente é o Surfe Dicas, eu, Vlad e a Day, que não vou estar presente, não vou estar assistindo a gente É um canal de surf, cara, um canal muito diferente, porque é um assunto meio, muito lanchado A gente dá dicas, desde como começar a surfar, uma pessoa que gosta do esporte, mas não tem a menor ideia de como faz para iniciar no esporte E também a gente passa o lifestyle com surf, esse é o Surfe Dicas Eu sou Carol, é a Luca, a gente tem um projeto de arte urbana que se chama 8Bit Project E a gente começou um canal no Youtube que se chama Life is a Beach A gente mostra a rotina no nosso ateliê e das intervenções que a gente faz nas ruas É um canal sobre criatividade, sobretudo, mas também sobre a ocupação do espaço público, urbano E um pouco do lifestyle de um casal que é arte, praticamente Eu sou a Thalita Sampaio Nossa, eu volto Do canal Thalita Sampaio E eu produzo conteúdo para o Youtube e para o Milsk E eu falo de empoderamento feminino, de cultura pop, sempre inspirado em todas as séries E eu utilizo do It Yourself de fantasias e paródias, clipes musicais para falar sobre essas coisas Oi gente, boa noite Eu sou Mariana Torquato, do canal Vai Uma Mãozinha Aí Atualmente é o maior canal sobre deficiência do Youtube Brasil Eu fiz o meu canal porque eu não me via representada em como a mídia trata as pessoas com deficiência Sempre como coitados ou como heróis E eu não sou nem coitada nem herói Eu sou uma pessoa que tem um corpo um pouquinho diferente do padrão Então eu falo sobre isso de uma forma leve e descontraída Como vocês podem ver pelo nome do canal Vai Uma Mãozinha Aí não é nada sério Tem gente que acha que é até ofensivo Mas é aquela coisa, quando a gente brinca com a gente mesmo não tem como ser ofensivo E eu convido a todos a pegarem seu celular agora Youtube.com.br vai uma mãozinha aí Todo mundo que fizer isso vai ganhar uma água na saída Eu sou Bruno Miranda E no meu canal eu faço vídeos sobre o cotidiano E agora que eu tô morando sozinho, me mudei Eu tô focando mais na vida do jovem adulto Com nossos problemas, nossas coisas da vida Nossos boletos E eu tento focar no meu canal em rir de mim mesmo Pra não precisar rir de ninguém Eu acho, eu durmo bem fazendo esse tipo de humor Que foca mais em rir dos nossos problemas Do que falar mal de alguém Então eu sou o Diogo Severo Vinicius Filter do meu lado Nós somos do Instagram Quarto O Quarto é uma emissora de entretenimento mobile A gente usa as limitações da plataforma Instagram Pra criar histórias A gente trabalha bastante com séries Documentários, programas e lives agora também Então é tudo curtinho, rápido De consumo dinâmico Leve e divertido Olá, meu nome é Joely Nunes Eu tenho um canal chamado Afrontei Onde eu falo sobre militância negra e LGBT Sempre pensando a partir do empoderamento Da autoaceitação e do reconhecimento de privilégios Oi, meu nome é Gabriela Essa é minha irmã Thalita E a gente tem um canal de Los Kids Duas crianças perdidas E nosso canal fala principalmente sobre viagem, moda e design E a gente usa um formato diferente Então ao invés de fazer um vlog de viagem A gente, por exemplo, fez um trailer de filme de terror Pra falar sobre turismo A gente gosta de contar histórias Pra mostrar essas nossas experiências Oi, eu sou a Paloma Cipriano E eu tenho um canal no YouTube Que fala... É um canal de do-it-yourself Voltado pra construção civil Eu mostro... Na verdade, eu boto a mão na massa mesmo Mas não só da construção civil De marcenaria, serralheria Tudo voltado pra essa área mesmo E faça você mesmo Voltado pra construção E isso tudo acaba incentivando pessoas, mulheres E todas... Incentivando mesmo E dando apoio a outras mulheres Que não se veem inseridas nesse meio Oi, meu nome é Bruna Eu tenho um canal chamado Minha Segunda Pele Quando eu tinha 18 anos Eu fui diagnosticada com a doença sem cura Que é o vitiligo Tá falhando E durante muito tempo Eu achei que eu era a única pessoa Que tinha doença E que eu não conhecia mais ninguém Próximo de mim E eu decidi fazer um canal Pra tentar passar mais informações Tanto pra quem tem a doença Como pra quem tem outras questões de pele Ou pra quem quer entender um pouco mais Sobre o que é Porque ainda tem muito preconceito Todo mundo acha que é uma doença contagiosa E a gente se esconde muito Então acho que além de falar sobre vitiligo O foco principal é falar sobre Inclusão, empoderamento No viés da pele Boa noite, turma Eu sou o Deco Esse aqui é P, o meu irmão A gente tem um canalzinho chamado Se Liga nos 15 Tá no Instagram e no Musical.ly E a nossa pegada é fazer videozinho com humor E um pouquinho de edição de video Que dá aquela mágicasinha, né? Então você assiste o video e faz Que porra é isso? É mais ou menos assim É isso aí Valeu E agora a gente vai ver um video De como foi mais ou menos Essa semana que a gente passou junto lá O Greater's Booms Boa noite Ai meu Deus, sente peixe Clássico Eu faço um video para a internet desde 2012 Eu sou muito tímida Eu sou muito tímida Montador de sonhos Nós somos empurrasse Vai ser relaxada Nós somos diretriz do romance Eu sou uma garota que teve a sorte de nascer sem metade de mão de braço E tive que viver com isso a minha vida inteira O que a gente quer para todos? Para mostrar o que a gente gosta E mostrar para elas E elas também conseguem se encontrar Desde que a gente gosta de fazer video, de comédia Desde pequena eu gosto muito de fazer sozinha E já contando pela internet foi eu que conseguiu se encontrar Se eu tivesse visto canais que falassem sobre isso com mais naturalidade Eu presumia mais fácil O meu turno representa para mim autoconhecimento Ele representa acho que superação E ao mesmo tempo ajuda Uma autoajuda A aplicação do dia E essa é Eu perguntei uma mudança Doze horas Mas é uma música artística Como você acha que você é muito ocupada? Por exemplo, outras possibilidades de narrativa Eu quero ensinar as pessoas que elas podem ser elas mesmas Não importa se as pessoas vão saber elas se vão ou não Eu nunca parei para pensar sobre isso É um incentivo mesmo As mulheres, principalmente Tem uma coisa que... Ajuda e que inspira As pessoas Mas talvez esteja além de mim E não quando eu coloco no papel Quando eu estou criando o conteúdo É uma oportunidade única De se inserir no mercado E de entender esse ecossistema Um momento de construção e alinhamento De cartão de conteúdo Dez pessoas são selecionadas Dez pessoas são selecionadas Para participar de uma imersão muito forte e intensa Com vários profissionais da área Que eles ajudam a acelerar o nosso processo como criadores Na verdade a gente entra no Gritus Boost Achando que é um programa de aceleração Realmente, essa aqui é muito mais que isso A gente está no Facebook, Youtube E é uma bomba essa pra gente E foi muito legal porque a gente pode tirar várias dúvidas Mudou totalmente a visão que a gente é no Facebook Tivemos mentorias também enquanto alinhados A gente tem que ser muito importante pra gente Foi uma oportunidade que a gente teve pra Assim, falar com as marcas e com os criadores Falando de boituras De como entender o nosso público de uma forma mais profunda Como monetizar também o nosso projeto Outra coisa que eles construíram Foi um trabalho que fez a gente pensar Em outras possibilidades, em outras oportunidades Eu acho que eu aprendi a dar valor Qual o meu conteúdo É, a gente percebe que a gente pode fazer isso mesmo A gente pode trabalhar nesse meio E pode dar um certo Eu senti o poder transformador O que a gente faz Eu me senti muito confiante De que a gente está no caminho certo E que a gente não está só no mundo A gente chegou de um jeito na segunda-feira E hoje é sábado, no último dia E a gente está saindo de um outro jeito Com um outro olhar A coisa mais importante pra mim Foi ter entendido com o meu valor Antes de entrar aqui Eu sabia quem eu era Mas não sabia os meus objetivos Acho que a gente sai do gosto de pessoas A gente vai se confiar o que a gente faz Eu sou Uma gente transformando Eu sei a potência de ser quem eu sou E o amor de uma humanidade das pessoas Eu gostaria que alguém tivesse criado um produto pra mim Por um dia 10, 11 anos E falasse que estava tudo bem Da forma que eu encontrei de finalizar o meu propósito Ser uma referência que eu não tinha E eu ainda tinha essa visão como de Será que o que eu estou fazendo é relevante Ou é uma coisa muito pessoal Ou tem algum impacto Não é pergente, não é pergente Não é pergente, não é pergente É um negócio que pode mudar realmente sua vida E a gente acredita no poder das pessoas A gente transforma o mundo A gente transforma apenas quem eu estou mostrando Ele transforma também Está muito profundo É difícil de ser encontrado Eu faço com o coração O canal em si Ele apresenta Vida Resistência Força Toda a minha história De vida E que está marcada na minha pele Eu acho que pra mim O meu conteúdo Eu apresenta O ponto A gente chegou aqui A gente veio aqui Pra ter uma base melhor E hoje eu tenho foco Hoje eu tenho que ser outra investigada Depois dessa semana Eu não me vejo só como youtuber Mas sim como criador de conteúdo Eu entendi que a gente vai tocar fora Eu quero passar assim essa mensagem Tipo Moisés mesmo, sabe? Fazendo a diferença Pra mais pessoas possíveis Mas de forma real E pra quem está pensando Você escreveu Porque ela simplesmente esse post Vale muito a pena É muito tenso Então eu tenho que se preparar Emocionalmente Psicologicamente Psicicamente Eu não sinto Perguntei A diferença Eu sou do meu nome Jornal Então eu sei o meu nome Melhor isso O nome de minha vida Provenciar Esse mundo da internet E o YouTube Eu não sei Saber muito bem como que é ser E a gente Esperou muito Se inscreveu Se inscreve de novo Se inscreve de novo Logo no começo E a Daniela perguntava Como que eu escrevi Ali Como que eu ensino Algum dia E eu disse Que eu cheguei insegura E que agora Não é mesmo insegura E não é tipo isso Aí galera Eu quero saber Quem de vocês São criadores de conteúdo Já Levante a mão Uma pessoa Uma coisa que Eu acho que a gente Pode começar falando Que a gente estava Conversando antes Eu conversei com algumas pessoas E que foi muito importante Para todos nós E foi o que abriu Também o Creator's Boost Uma palestra da Bia Da Bia Granja Que é a criadora do Ubix Falando sobre valor Então assim A minha relação com isso Já impactou Logo no começo Porque eu queria O conteúdo de humor E eu sabia Que o meu conteúdo Era diferente Por exemplo Ela deu um exemplo Do conteúdo Eu não lembro O nome da criadora Mas era uma criadora Negra Que faz vídeos De beleza A Nathalie Neri E ela Faz vídeos de beleza Que estava com Uma menina Acho que era A sobrinha dela E a menina Estava contando A experiência dela Com o cabelo dela Porque ela Desde criança Tinha que alisar E o cabelo Acabou até perdendo Parte do cabelo E foi super emocionante Assim Ela A menina Contando essa experiência Porque ela tinha deixado Porque ela tinha deixado Agora o cabelo dela Cacheado Natural E ela estava dizendo Que era para todo mundo Se aceitar Do jeito Que tinha que ser Então O valor Por trás Da criação de conteúdo Ela faz vídeos de beleza Fala sobre cabelo Fala sobre aparência Só que olha o valor Que traz A mensagem Do que ela cria E a primeira vez Que eu via A Bia Fazendo essa palestra Foi na Fundo Party Do ano retrasado E Eu saí Meio sem saber Exatamente Qual era o meu valor Eu fazia só vídeos De humor E não pensava Exatamente Em como Que eu ia mudar A vida das pessoas E pensando Durante Creators Boost Eu podia entender Que às vezes A gente Quer só uma pessoa Para olhar para o lado Ver que está passando Pela mesma coisa Que a gente E A gente está na merda Que legal Então Eu falei Sobre morar sozinho Quando eu fui morar sozinho Eu fui chorando Quatro dias seguidos Porque eu fui para longe Da minha família Isso era uma coisa Que me afeta Que afeta muita gente E que Foi nesse momento Que eu entendi O meu valor E a partir daí Sabendo O seu valor Você consegue Se vender melhor E ver a sua importância Como criador de conteúdo Eu acho que Aproveitando esse gancho Quando eu fui selecionada Para mim foi um choque Pela segunda vez Primeiro porque Eu não me aceitava E eu achava Que meu conteúdo Não era relevante O suficiente Para estar Em uma experiência Tão incrível Com pessoas Que tinham Já milhares de seguidores Já tinham Consolidado Um projeto E quando eu entrei Eu fiquei Fiquei na dúvida Se Eu estava no lugar certo Porque afinal Eu tinha pouquíssimos seguidores E eu espero Que hoje isso melhore E eu entendi No processo Que O meu projeto É muito mais Do que um número Em alguma rede social A importância dele O que ele representa A forma como isso Ajuda outras pessoas A também se aceitarem Então eu acho Que o legal Do YouPix É justamente isso Se você está começando Projeto Que você acredita Vale muito a pena Se inscrever E tentar Porque você aprende Muita coisa E você Aprende a entender Projeto A defender o seu projeto De uma outra forma Sem ser só números E isso é muito importante Eu acho Que você sai de lá Com uma outra visão Assim O quanto você é importante Acho que além Dessa questão dos números É a questão De que você Começa a enxergar Que você não só faz Vídeos pra internet E é isso E é o seu hobby É uma questão De a gente se enxergar Como um conteúdo Monetizável Como uma profissão Monetizável Porque não tem Um abecedário De como ser criador Para a internet Não existe isso Cada um tem a sua história Cada um tem o seu Tem gente que dá sorte Tem gente que dá certo É muito complicado Assim você mensurar Mas tem uma coisa Que a gente não aprende É como que a gente Vai monetizar Um conteúdo Que é meu Que é pra outras pessoas Mas tipo Ai como que É que é tão pessoal Como que uma marca Vai entender Que ela deve investir Em mim E não na Tainara OG Sabe Tipo Como que ele vai entender Que o meu conteúdo Nichado É um conteúdo Muito relevante E que pode atingir As pessoas De formas diferentes E não tipo Ah eu atingi 200 mil pessoas Com esses stories Mas quantas pessoas Engajaram com isso Eu acho que a gente Teve muito disso Como o nosso engajamento É importante E por isso Que a gente foi selecionado E por isso Que o nosso conteúdo É relevante Então eu acho Eu acho que é uma questão De acima de tudo Quando que você Ia ter a chance De ter a pessoa Que trabalha Com marketing Do Bradesco Ouvindo o que Que o Vai Uma mãozinha aí faz Ouvindo o que Que o Bruno faz É uma coisa É uma experiência Múnica Que nunca vi Em lugar nenhum Eu acho que é Pioneiro No Brasil Não existe Outro programa Como esse E eles estão abrindo Mais dois ciclos Esse ano Para 20 pessoas Dez cada um E se eu fosse vocês Não perdi A meu tempo É uma questão De se enxergar Como negócio Também Que a gente Dedica tempo Tempo é dinheiro Também E como fazer Disso Uma coisa viável Sustentável Porque a gente Fala Cada um aqui Sobre a sua verdade E não Deixar isso morrer Tipo Levar para frente Porque se a gente Continua Produzindo conteúdo Mas não consegue Se transformar Num negócio Uma hora morre Então como conseguir Dar mais pernadas Com os conteúdos E também viabilizar Projetos Que falem Sobre a nossa verdade Sem perder Sem perder O nosso espírito Sem vender A nossa alma Como conseguir Construir a sua ideia E trazer parceiros Para ela E não levar A sua ideia Para ser do parceiro Acho que é um pouco disso Foi muito legal A gente teve aulas Para conseguir Precificar O nosso negócio Para conseguir Pensar Na otimização Do nosso conteúdo Em como alcançar Mais pessoas Com essa verdade Que ela é Única Porque é de cada um de nós Mas ao mesmo tempo Ela é plural Porque a gente Passou essa semana Juntos E foi um processo De catarse Muito louco A gente conseguiu Se enxergar Cada um aqui Dentro um do projeto Do outro E foi incrível Tanto que hoje A gente virou Sei lá Grandes amigos Ou a gente Ou a gente Se mataria Nessa semana Ou a gente Viraria amigo Graças a Deus A gente virou amigo Quer dizer Alguns E o legal disso É que Ninguém estava lá Para competir Apesar de ser Uma competição Que ninguém falou Tinha três finalistas Que depois vão concorrer Para uma grande final Com os outros dois ciclos Desse ano Mas eu acho que Quando a gente A gente entendeu muito isso A gente estava todo mundo No mesmo barco Cada um com seus medos Mas eles eram muito parecidos E a gente aprendeu Quando a gente falou Com as marcas Caramba O que meu projeto Tem a ver com o Bradesco E a gente começou O que tem a ver Com a Campus Party E a gente parar Para pensar nisso Foi muito importante Foi uma experiência Super rica E quando a gente Vi a apresentação Um do outro Eram todos muito vendáveis E muito bons E ninguém ali Estava brigando Por algum espaço Porque tinha espaço Para todo mundo É legal Quando a gente fala De criar conteúdo Todos nós aqui Criamos conteúdo Sobre algo Que a gente Se sente a vontade De fazer Então por ser Tão fácil De falar daquilo Um assunto Você se sente tão à vontade A gente não consegue valorizar isso Porque para a gente É fácil Mas para Outros milhares De pessoas Não é E eles buscam Esse conteúdo Então A gente Ganhar Notar esse valor Na gente Foi o principal ponto Do creators Acho que todo mundo Saiu Pensando Caramba Tem um puta produto Na mão E muita gente Estou ali nisso E aproveitando o gancho A gente tem o produto Mas não tem o negócio Então com o boost Deu para aprender Toda essa base De negócio De estrutura Para te realmente Monetizar isso aí Para te realmente Levar à frente Porque cara Não é só ligar a câmera Não é só Produzir o vídeo Tem um universo Atrás disso E é muito amplo E muito líquido Porque se transforma Muito com o mercado Realmente Eu percebi Quando a gente entrou Que todo mundo Tinha a dúvida De questão De monetização Segurança Quanto ao conteúdo Também Então cara É um mergulho Muito intenso Tanto pela parte De criação Mas tu tem um feedback Também das empresas Que tu pode A vir se vincular Porque é muito difícil Por exemplo Tu chegar num cliente Como é que eu vou monetizar E ali tu tem a possibilidade Do cara dizer Não, tu está cobrando Muito barato Não, tu tem que valorizar Isso ou aquilo Sabe Então Realmente tu tem um feedback Dos dois lados do mercado É muito legal Além disso Também Eu acho que Para mim pelo menos Eu moro na roça Então Lá nos quinto Então eu não conhecia ninguém Que fazia Que criava conteúdo Na minha cidade E que eu conheço É só eu Então Ter Esse contato mesmo Com o pessoal Com o pessoal De Floripa De São Paulo De Recife Curitiba Então É um contato Que a gente tem Pelo menos Que Mostra para a gente Que a gente não está sozinho Nessa Que a gente grava vídeo Todo dia Mas tem muita gente Que grava vídeo Todo dia também Então acho que é isso mesmo É conectar mesmo Pessoas e criadores A gente passava lá O dia todo Tendo aulas E mentorias E aí chegava No final do dia E ainda tinha Happy Hour Com outros criadores Criadores Maiores que a gente Até Ou que enfim Que a gente Que tinha vontade De conhecer Antes de começar O boost Eles perguntaram Para ele Para a gente Quem que vocês Querem conhecer De outros criadores E tal E boa parte deles Esteve lá E a gente Pode se conectar Entre a gente E além da gente Foi muito legal É E a gente Passou muito Nervoso Eu acho que eu falo Por todos Nesse boost Porque A gente teve Que fazer coisas Por exemplo A gente apresentou Propostas Para o Bradesco De verdade Para O Magazine Do Isa De verdade Então assim Fazer um negócio Nesse estilo De sala de aula Que a gente Estava todo mundo Ali Aprendendo Tendo os workshops E montar aquele projeto Numa boa É A gente montou O projeto todo Em uma hora Só que daí Na hora de apresentar Para o Bradesco Da vida real Então assim A gente ficou Muito nervoso Foi Foi difícil Só que a gente Superou Muitas coisas Durante esse processo Primeiro que a gente Apresentou É A gente teve De dificuldade O segundo Já foi mais fácil E eu acho Que é muito importante A gente passar Por esses momentos Que a gente Fica com medo Que a gente Passa nervoso Que a gente Soa E são nesses momentos Que a gente Aprende mais Eu acho que foi por isso Que a gente aprendeu muito Uma das coisas Que aconteceu Durante Creators Luz Foi Um encontro As cegas No primeiro Que isso É Um speed date Vou traduzir Para o português A gente Eram várias mesas Cada uma Tinha uma marca Diferente A gente Com outros Criadores Também E a gente Tinha que sentar E tinha 5 minutos Para conversar Com aquela marca Para tirar tudo Que a gente Podia tirar dela E mesmo A vida real Também Marcas reais Pessoas Trabalham com isso Era Uma única chance De Mostrar A gente A primeira impressão É a que fica Então Precisava Dar uma boa Impressão Para essas pessoas Então É Foram esses Vários desafios Que a gente Viveu no curso E Superou Ainda falando Esse gancho Do Bruno Aconteceu Com a gente Lá Aconteceu Com outros Da primeira Apresentação Para as empresas A gente Super inseguro E Criar um briefing Assim Em uma hora Para a empresa E apresentar Um Nosso trampo Ali para os caras E Dar um valor X E os caras Falaram assim Cara Olha o trampo Que você está Oferecendo Isso tem Muito mais valor Do que você Acha que tem Tipo A gente Ouvir isso Empresas Grandes Empresas Renomadas Foi um Choque De realidade Caraca Olha só Meu trampo Então Foi muito louco E a Mari Foi a grande Vencedora Do Greater's Blues Vamos para a Mari Inclusive a gente Teve uma votação Onde a gente Escolhia as pessoas Que a gente achava Que tinha Potencial A gente teve uma votação Entre si E também Tinha uma votação Do pessoal Ali Que trabalhava Com isso Mari Eu Eu E eu acho Que um dos motivos De De você Ter ficado em primeiro lugar É um equilíbrio Assim Ter um valor Muito importante E ao mesmo tempo Ter um projeto comercial Sabe Você mostrar Que você pode Estar inserida Com outras marcas Você sentiu Qual foi A principal Alguém falou Alguma coisa Tá bom Qual foi A principal coisa Que você acha Para o pessoal Que pensa Em participar Que foi decisiva Para você Ter ficado Em primeiro lugar Eu não sou tímida E a galera É tímida E eu chegava Falava Alto Em bom tom É Com confiança Mas na verdade Por dentro Eu tava me tremendo Como eu era curta Mas eu tava ali Plena Sabe Então acho que Você passar Confiança Para a pessoa Que vai te contratar Talvez É a primeira coisa Que você tem que fazer Qualquer Meu Quando você vai apresentar Um trabalho Você não sabe nada Do trabalho Mas você faz aquela cara De quem sabe Do que tá falando Você já ganha 50% Da moral Com a pessoa E também O fato de que Eu sou inteligentíssima Humilde Pra mim foi muito louco Porque Pelo fato de Eu não ter um braço Eu sempre fui muito excluída De toda e qualquer competição Principalmente esportes E tal E eu nunca tinha ganhado Tipo Prêmios Pelo O que eu faço No Youtube Que pra mim É meio que uma terapia Até Pra mim mesma Sabe Pros outros Então Eu acho que não tem Como tudo Nessa carreira Muito louca De ser criador De conteúdo Não tem um Beabá Não tem uma receita A gente tá todo mundo No mesmo barco Entendendo Como que a gente Vai monetizar E como que a gente Vai vender O nosso Nosso peixe Sem perder A nossa essência Porque Meu trabalho é social Se eu vendo A minha alma Para uma empresa Que não tem nada a ver Que não contrata Pessoas com deficiência Que não acredita Na diversidade Não faz sentido Eu não A gente não é Ator global Entendeu A gente não tá aqui Pra enganar as pessoas Falando que eu uso Monange Sendo que eu não uso Monange Eu Então é O negócio é você Conectar com as marcas De uma forma Que você mostre Que esse é o meu trabalho E você pode ganhar com isso Mas ele é o meu trabalho Sabe É os meus valores E se você não tem Os mesmos valores que eu Então não vai rolar Pra gente trampar junto Sabe E tem um lance De você Mostrar pra marca A sua importância Né Assim Tipo A gente Penei no seu caso Você conviveu A sua vida inteira Com as suas questões Eu também Com a questão da pele Cada um No seu projeto Então a gente Domina muito melhor Assim O nosso conteúdo Do que Várias marcas E mídias Então Mostrar que tem Uma comunidade Acho que no meu caso No seu Carente de informações De inclusão Buscando uma referência Muito mais próxima Né E não só Um ator global Alguém super famoso Isso faz com que As pessoas se conectem E a gente tem Essa É o meio do caminho O meio campo Pra Colocar essas pessoas Que querem ser ouvidas Que precisam de produtos Pra elas Desenvolverem coisas Mostrar pra marca Olha Tem um mercado Aqui E eu acho Que o grande desafio Foi porque Eram marcas Né Quando a gente Foi apresentar Cada uma De um tipo Diferente Era de banco Até roupa Maquiagem Então a gente Tinha que tentar Entender muito bem O nosso projeto Acho que foi Que a gente aprendeu Muito nessa semana Pra olhar e falar Olha Eu consigo vender Um projeto Que vai ser O que eu acredito Dos meus valores O que vai ajudar As pessoas Que me seguem Sem ir Tanto pra roupa Quanto pra um banco Quanto pra uma maquiagem E o que eu acho Interessante Que eu aprendi lá É o seguinte Existe o influenciador Digital E existe o criador De conteúdo Se você cria Um conteúdo Você não precisa Ter um milhão De seguidores Você tem o conteúdo E esse seu conteúdo Você vai vender Pra aquela empresa Entendeu Então O que me marcou No boost Foi isso Que quando o Bradesco Chegou lá E disse Eu quero comprar O conteúdo Eu não quero Que você pegue Seu celular E faça Ah eu estou usando O Bradesco Não Eu quero que você Me venda o seu conteúdo O que é seu conteúdo E cada um daqui Apresentou projetos Que eu fiz Caralho A turma Bota pra foder mesmo E o que aconteceu Se fosse eu O Bradesco Eu queria comprar O projeto De todo mundo Então isso é interessante Se você quer Entrar nessa onda De criar um conteúdo De ser criador De conteúdo Você tem que valorizar O que você está criando Entendeu Não pensar Ah eu só tenho Mil seguidores Só tenho Cinquenta seguidores Não interessa A empresa pode ver Aquele seu conteúdo E pagar lá Tantos mil Pelo seu conteúdo Entendeu Então isso é muito importante E ninguém começou Com duzentos Trezentos mil inscritos Ninguém começou Com números enormes Entendeu Às vezes a gente fica É muito louco Você criar Duas pessoas De conteúdo Nessa pira de números Que a gente se coloca Sempre fica comparando Ah mas tal pessoa Tem mais Tal pessoa tem isso Tal pessoa tem Como é que a empresa Vai querer fazer comigo Se eu não Se eu alcanço Duas mil pessoas E tem uma pessoa Que alcança duzentos mil Então isso de se colocar Para baixo Acho que é muito frequente Para quem cria Conteúdo para a internet Em relação a essas Coisas de número E isso pode entrar Na sua cabeça E você ficar maluco Real assim Então eu acho Que o mais importante É você entender Que o seu trabalho É passar a sua mensagem Mostrar a sua arte Mostrar o seu dia a dia Mostrar a maquiagem Mostrar É Rebocando parede Mas É porque era um grupo Muito diferente E a gente conseguiu Cada um Com um briefing só Apresentar vários Projetos diferentes E Cada um daqui Tem alguma coisa Que você Tipo Pode fazer E Se você não acreditar Em você Reguinho Já era Nem começa O Camilo Coutinho Mesmo Ele falou lá Ele disse Gente Seguidor Ele trabalha com algoritmos Estuda algoritmos Estuda plataformas Ele disse Seguidor Eu tenho pouco Seguidor E tem Ele tem pouquinho Mas eu tava Em Los Angeles Eu já fui Pra onde Sei aonde Eu ganho Dinheiro De tal forma Eu ganho Muito mais Do que gente Que tem Youtube Com 100 200 mil Seguidores Eu ganho Porque O meu conteúdo É bom Eu acredito No meu conteúdo Então isso é Muito foda Ele falou Uma frase Que ficou na mente De todo mundo Inclusive Foi Você prefere 100 mil Inscritos No seu canal Ou você prefere 100 mil reais Na tua conta Isso ficou muito Na cabeça De todo mundo Tipo Às vezes a gente Fica Correndo Atrás Daquela busca Que se encansavam De mais E mais inscritos Mas não foca Em fazer um conteúdo Realmente relevante Pra que atinja Empresas E tenha um impacto Maior Em todo mundo E ele Falar isso Dessa forma Bem explícita Foi impactante Pra gente É porque Relevância Com marca É bem diferente De relevância De número Relevância Com público Eu queria Saber de vocês De tudo que a gente Aprendeu Nessa uma semana E que vocês Já colocaram em prática Faz um mês Que a gente E mais Um mês Já acabou o curso Eu não lembro Mas Foram 72 horas Muito Muito intensas A gente mal dormiu Durante esse tempo E Teve momentos Até que a gente Assistia Com o olho Fechado Outro aberto Pra prestar atenção E pra absorver Mas ao mesmo tempo Foi cansativo Eu acho que pra mim A gente aprendeu Eu acho que Ninguém conhecia ainda A palavrinha nova Que foi o profile Que era a Media Kit Então a minha primeira tarefa Foi mudar isso E começar A me vender Partindo de mim E uma das coisas muito Uma das coisas mais interessantes Também Que a gente aprendeu Nessa área Foi que Todos nós aqui Meio que resolvemos O problema Dentro do conteúdo Que a gente cria Sabe? Tem um problema A gente fala Sobre ele Trazendo A solução Assim Todo vídeo É simples Senão Não teria sentido Não teria sentido Então Uma das coisas Que eu passei A mudar Pra montar O meu Profile Kit Pra me vender melhor Foi Explicar E deixar claro Qual é a solução Que eu trago No meu caso Eu apresento Muito mais O problema Do que trago A solução Então A marca Que traga A solução Com o produto Dela Pra gente Fazer essa parceria Alguém mais Tem alguma coisa Que marcou Muito Que já está Pondo em prática Agora? Na verdade O meu Foi um processo Assim Depois que acabou Meu Deus Eu tenho muita coisa Pra fazer E eu não sei Nem por onde começar Aí eu pedi Socorro pra Carol Ela falou Faz primeiro Media Kit Mas assim Quando você sai De uma experiência Como essa É muita informação Ao mesmo tempo E chega um momento Que dá um desespero Você fala Eu não vou conseguir Fazer tudo isso Eu preciso disso Daquilo Daquilo Eu tenho que ter Alguns momentos Vocês falaram Ah, mas você precisa Ter uma frequência Muito maior E eu comecei Eu acho que eu comecei Até fiz um roteirinho Bonitinho Que eu não tinha Consegui postar Muito mais coisa Depois do Wilpix Mas eu acho Que uma das coisas Que também Foi uma volta Teve esse desespero De ter que fazer Muita coisa Mas ao mesmo tempo Teve uma pausa Depois disso E assim Tá, mas está tudo bem O meu projeto O grande foco dele É falar de inclusão Ajudar as pessoas E que também Isso eu acho Que é um Que a gente sempre fala Muito Ah, como monetizar Porque pra gente Foi uma grande descoberta Como fazer isso Mas eu acho Que também Teve essa A gente ficou Muito mais A gente entendeu O nosso projeto E pra fazer Com mais amor Também Eu acho Que teve Essa coisa Assim Bom, como fazer Pra dar certo Como fazer Pra monetizar Como conversar Com as marcas Mas também Qual a importância dele Como que isso Chega nas pessoas E como fazer isso De um jeito Muito melhor Pra que outras pessoas Também Descubram a gente E se Sei lá Se beneficiam De alguma forma Depois do Boost Falar que eu fiquei Assim Uma semana Sei lá Dentado Olhando pro teto E agora E teve as questões De mudanças Assim De profile kit Também A gente pensou Muito nisso Mas o principal Foi Como lidar Com empresas E pensar mais Na parte de captação Quem vai vir Atrás da gente Né Simplesmente E Só criar 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 E não correr Atrás disso É errado Então A gente começou A olhar mais Pra esse lado Em questão De Mudou Muito o canal Pra gente Semana passada A gente Foi Pro Mundial de surf A pedido Da Oi A Oi Nos convidou Pra estar No Mundial de surf Canal de surf Né Tipo Quando Que isso Acontecer Tinha Como Negociar Com uma empresa Desse forte Depois do Boost Eu Conquistei isso Ao valorizar O meu canal Assim O valor Do meu canal Foi Exatamente isso Quando a gente Voltou E o Peu O pessoal Chegou pra gente Querendo fazer um vídeo E eu já tinha Feito um vídeo Pra eles E eu disse Agora mudou tudo Tá aqui agora Meu orçamento E porra Você conseguir detalhar O que você faz Ah você quer meu roteiro Meu roteiro é tanto Quer que eu atue também Ah minha atuação é tanto Ah você quer que eu Faça os efeitos também E adição Ah minha adição é tanto Então tá aí Tanto com tanto Com tanto Dá três tantos Do que eu fazia E o cara Porra Mas se você quiser Ah quem vai captar o vídeo Sou eu também Que vou filmar A captação é tanto Ah o microfone A voz também É tanto Entendeu Então isso é muito foda E você conseguir botar isso no papel E mostrar o cara Não tem como ele nem questionar Entendeu Ele vai ver os presos ali E acabou Isso foi foda Eu tava num dilema muito grande Antes de ir pro YouPix Porque o autoral É difícil da receita Mas ao mesmo tempo O pessoal olhava aqueles vídeos curtos E dizia Puxa quero isso pra minha marca Então as vezes eu ficava mais tempo Fazendo conteúdo pros outros Do que necessariamente Pra um quarto E eu tava sempre na dúvida Puxa Quando é que eu vou ganhar dinheiro Com um quarto Mas na real Eu já tô ganhando dinheiro Com um quarto Na real a gente ganha dinheiro Não só com a decência A gente ganha receita De várias outras formas Seja curso Seja palestra Seja com material comercial Pra outras marcas também E assumir isso Foi muito legal E olhar pra estruturação Da empresa A ponto de atender isso também Pra ajudar no desenvolvimento Do canal Então ter Ter essa noção De monetização Foi muito legal Pra um quarto Até pra entender Onde eu tava E o que eu podia Atender dentro disso A gente tá falando muito De dinheiro 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 Mas é porque A gente tá A A Bruna tava falando De fazer por amor Mas fazer vídeo Só por amor também Amor não paga conta Amor não alimenta A gente Então Isso também Essa mudança Foi muito grande Pra mim mesmo Porque eu compro Material de construção É muito caro No saco de cimento É muito caro Material de construção Então às vezes Eu colocava valor A empresa Vinha com O seu orçamento E eu falava Tá bom Eu aceito Porque eu precisava Comprar meus materiais Pra continuar fazendo o vídeo Porém Depois Quando eu fazia as contas Eu falava Gente Eu tô pagando Pra fazer esse vídeo Então E às vezes Trabalhava muito Fazia 20 vídeos E Me desgastava muito Tentando pagar As contas mesmo E A gente aprendeu Pelo menos eu aprendi Que às vezes A gente tem que negar Falar Não quero A sua marca é interessante Pra mim É legal Pro canal Pra mostrar Pra as pessoas Mas eu não quero Por esse valor Eu preciso Fazer outras coisas Eu preciso viver Minha vida também Não só ficar criando Conteúdo pra internet Porque acaba desgastando E a gente acaba Parando de fazer Pelo menos antes De entrar Pro Creators Lute Eu já tava Desistindo mesmo Falando Não vou fazer Eu não quero mais Fazer isso Então a gente Precisa ser remunerado Por isso Pelo que a gente faz Porque Pra dar mesmo Um gás Pra gente conseguir Fazer com alegria A gente conseguir Fazer Pras pessoas Verem Pra gente Se sentir bem E também Viver a nossa vida Porque a gente Precisa viver também Sim E criar conteúdo É empreender Cara Porque tu investe Horas e horas Da tua vida Que você poderia Tá fazendo outras coisas Pegando jobs Trabalhando Você poderia Tá tirando Coisas produtivas Esse seu tempo Você tá dedicando Pra internet Você não tá ali Se divertindo Pode ser um hobby Pode Mas é trabalho Você passa Dez Oito Dez Doze Horas Trabalhando por dia Você precisa De um retorno Pra isso É um investimento Você tá empreendendo Você ter que se ver Como empreendedor Como alguém Que tá dedicando Tá trabalhando Em prol De alguma coisa E É difícil Tipo Você pensar Que você Ah eu faço Por amor É legal Fazer por amor Mas é muito Mas é muito mais legal Você pago Pra fazer Aquilo que você ama Eu acho que Esse é o grande ponto Ainda mais com a gente Que a gente trabalha Com arte E é uma coisa Bem Bem estranha Assim Porque as pessoas Às vezes Não entendem o valor Daquilo que você faz E aí cabe a você Colocar o valor A gente já recebeu Vários pedidos Ah quero comprar Um quadro seu Quanto custa A gente fala o valor E a pessoa não Responde nem Obrigado Porque ela acha Que não vale nada Então quem tem que saber O valor Do que Do que faz É a gente mesmo Eu só queria avisar A galera Que eu acho Que a gente podia Abrir para as perguntas Porque eu não sei Quanto tempo ainda Eu falo Alguém tem alguma pergunta É só levantar a mão Lá É Tá indo Oi oi boa noite Eu peguei uma parte Só mais para o final da palestra Mas eu vi você dizendo Uma coisa Coisas bem interessantes Duas que me chamaram a atenção Foi sobre Perceber a relevância Do próprio conteúdo E a outra foi Ser a referência Que eu não tive A gente teve até Uma palestra esses dias Que dizia que Uma grande A última geração É a penúltima Não consome mais Tanto conteúdo Da televisão Na verdade Ela está consumindo Muito mais conteúdo Na internet E o YouTube É um grande portal disso E eu quero saber Se Para vocês Se já caiu a ficha De caramba Eu não tenho só A minha responsabilidade Com o negócio Mas eu tenho A responsabilidade Com uma geração Que está tendo Como principal fonte De informação O meu conteúdo Nós aqui Como vocês podem ver Somos muito Diversos No tipo de conteúdo Que a gente produz Eu acho isso A coisa mais legal Da internet Desse meio De comunicação Que as pessoas Têm acesso A tudo isso O tipo de conteúdo Assim Eu tento ter muito cuidado Com o tipo de conteúdo Que eu produzo Porque eu sei Que vai chegar Em pessoas É uma família Para isso que eu faço Só que é um conteúdo De humor Que eu tenho esse cuidado De não ofender De não passar Uma informação Errada E que possa Causar algum problema Então Eu tenho muito cuidado Com a forma Que eu me comunico Com o meu público Falar para uma geração Que está abandonando A tradição De assistir televisão E ajudar a construir Uma outra forma De pensar E de interagir Principalmente A partir da internet É uma seriedade imensa E uma pensa Responsabilidade Porque a gente está Construindo Identidades Lá No Youtube Eu falo para um público Que é negro Que é LGBT E também nordestino Eu sou daqui da Bahia Apesar de morar em São Paulo Há mais de cinco anos Não tenho sotaque Mas eu tenho que trazer isso Para os meus vídeos Porque eu sei a importância De mostrar para outras pessoas Que existem outras possibilidades De existir E de viver E é o que a televisão não tem E a nossa geração Quer se ver É sentir representada Quer olhar para aquela pessoa Que está ali na frente E falar Porque eu posso fazer isso também Eu também sou isso Eu posso ir além E eu posso existir E viver Da forma que eu quero Então A responsabilidade De criar conteúdo Para essa geração É imensa E é um prazer Que eu não sei Nem dimensionar Porque receber mensagens Falando Nossa Você fez isso Para a minha vida Você mudou tal e tal ponto E você me ajudou A entender Que eu posso ser isso E me aceitar É um negócio grandioso Que não tem como precipitar Ou como dimensionar Eu me vejo muito No que o Joely falou Pelo fato de Ter o maior canal E praticamente o único Sobre deficiência Aqui no Brasil Acaba que Todas essas pessoas Até pessoas sem deficiência Vão no meu canal Quando eles veem Qualquer coisa relacionada Com pessoas com deficiência E querem saber a minha opinião E eu tenho que Realmente pensar Na minha opinião Mas também Em como ela vai ser interpretada Em como ela pode ser interpretada Nas coisas que eu vou falar Para eu não me exaltar aqui Não me exaltar aqui Também não Não fazer com que Que a pessoa se sinta mal Eu acho que assim É um conteúdo pesado E é um conteúdo Que é muito tabu Então para eu trazer Para pessoas sem deficiência Se sentirem mal É muito fácil Então o que eu tento fazer É sempre deixar mais no humor E me incluir também Como Eu também faço isso Está tudo bem Sabe Porque É de uma grande responsabilidade Você Ser o porta-voz De uma causa Né E não foi por isso Que eu comecei E nem é assim Ah nossa Sou a porta-voz Do rolê Mas muitas pessoas Me enxergam assim E eu tenho Essa responsabilidade Com elas Então Eu não vou fazer Clickbait Eu não vou fazer Coisa só Para chamar atenção Ou para ser sensacionalista Para ganhar mais view Ou isso Sabe Eu acho que o meu trabalho É sério E eu preciso levar ele Seriamente divertido Sabe Que eu não use termos Porque a questão de pessoa com deficiência Muita gente aqui não sabe como é que fala Se é deficiente Pessoa com deficiência Portador de deficiência Eu posso chamar de autista Posso chamar disso Posso chamar daquilo As pessoas não sabem E muitas coisas também Não fazem parte da minha realidade Eu não sei Então eu sempre tento pesquisar E fazer um roteiro E na edição Eu perceber Nossa Isso aqui que eu falei Era legal Mas o jeito que eu falei Não ficou bom Corta Sabe Porque A partir do momento que está ali Que você abre a sua cara Para a internet Você dá a sua cara A tapa E às vezes Quem fala o que quer Escuta o que não quer E Não é fácil Você Não ter outras pessoas Falando sobre isso E aí aparece Que o que você fala É uma verdade absoluta E não é Existem várias interpretações De todas as pessoas Que assistem no mundo Então É uma responsabilidade Muito grande Porque nós somos Mas nós somos pessoas reais Eu acho que As pessoas que assistem Youtube Entendem que nós somos Pessoas reais E que estamos aqui Que mudamos de opinião E que fazemos Às vezes coisas erradas E eu já cometi Algumas gafas No meu canal E foi com elas Que eu aprendi A não cometer mais Sabe Então acho que É um eterno aprendizado Para quem Produz o conteúdo E para quem assiste também Não querer cobrar Sempre um certo posicionamento Porque Vídeos de Por exemplo Cinco ou seis anos atrás É outra cabeça É outra pessoa A gente vai Sempre mudando Então Eu acho que tem que ter Esses dois lados O público entender Que as coisas mudam Que as pessoas mudam E nós entendermos Que temos uma responsabilidade Muito grande E tentar fazer O mais fechadinho O mais quadradinho O mais bonitinho possível É isso que a Mari Isso que a Mari falou Tipo Super concordo Que a gente Somos influenciadores E a gente não pode Passar uma mentira Para quem nos assiste Já Essa migração Da galera Da TV Para o YouTube Para as outras Plataformas digitais Porque a gente Fala com uma Verdade A gente não Precisa falar Certamente que um produto É bom A gente vai falar O que ele é De verdade Não O cara pagou Ele vai estar lá E pronto A gente fala o que é Fala a verdade E assim A gente influencia Pessoas De uma maneira Verdadeira E acho que Esse é o grande Diferencial É importante Que por exemplo Para o meu conteúdo Eu estudo ele Apesar de eu ter a doença Eu não sei tudo sobre ela Então Até quando eu Não consigo Falar alguma coisa Eu procuro algum especialista Alguma outra pessoa Com outra experiência de vida Que vai compartilhar A história dela Ou vai ser um médico Falando como que é o processo Para ter esse reforço Porque a gente Conta a nossa experiência Mas aqui Pelo menos até onde eu sei Ninguém é psicólogo Ninguém Sabe exatamente Então Tem esse cuidado Assim De Entender que você está falando Com o público Então que você tem que passar Tem que realmente se informar Eu acho que isso é Um trabalho de pesquisa Não é só ligar mesmo A câmera E começar a falar Porque É muito complicado Você está lidando Com várias pessoas Que você não sabe De onde vem Quais são os problemas Que elas estão ali Buscando solução Eu quero parabenizar vocês Pela Cada um na sua área Cada um no seu tema E dizer assim Todos nós temos um dom E vocês têm um dom Da comunicação Mas assim Eu acho assim Que não está errado em vocês Vocês têm que realmente Ganhar dinheiro Porque ninguém Deve só de acessos E assim Vocês têm um dom Na comunicação Mas de repente Vocês talvez dependam De um contador De um empresário Porque assim O dom vocês têm Mas não adianta assim Por exemplo Nos Estados Unidos Você fala com um ator Eu quero você no meu filme Aí ele fala Para o meu empresário Está entendendo? Depois ele conversa Então assim Eu acho que vocês estão Precisando disso Porque o dom Vocês já têm Porque assim Se vocês forem Ficar postando 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 Não adianta nada Ter um bilhão de acessos E vocês não estarem capitalizados Porque vocês merecem Ser remunerados por isso Então assim Eu quero dizer para vocês Que é bom vocês procurarem Por mais que vocês tenham Tido esse aprendizado É gritos Que fala? Gritos, né? Sei lá É bom vocês procurarem Um empresário Para ajudar vocês E outra coisa também Eu não sei Vocês sempre estão em São Paulo Porque São Paulo Onde acontece São Paulo Rio de Janeiro Aí um pouco Recife Um pouco Salvador Mas assim Eu Estou apenas dando Essa sugestão para vocês Para vocês procurarem Contador Um advogado E outra coisa Esse humor Do politicamente correto Atrapalha vocês Assim Que agora tudo é Plausível processo Antigamente Podia falar muita coisa No humor Hoje não De repente você pode pagar Um processo Você pode ser execrado Pela opinião pública Tá Oi Eu falei sobre isso Recentemente Numa entrevista Que é sempre melhor A gente bater na pessoa Que tá em cima da gente Do que Bater em quem tá embaixo Então talvez O limite do humor É Pra mim Seja isso Sabe Então sempre É Atingir Quem tá lá em cima No meu caso Em específico Eu atinjo A mim mesmo Eu falo sobre coisas É Da minha vida Que não necessariamente Envolvam Uma outra pessoa Em relação A outra pergunta Eu acho É importante A gente Trabalhar Com outra pessoa Porque Chega um momento Que a gente precisa Focar Bastante Em criar conteúdo Porque a gente Precisa Desse tempo Então assim Muitos de nós aqui Criamos conteúdo Completamente sozinhos Chega um momento Que O tanto de De e-mail De coisas Eventos E coisas que a gente Tem que fazer Chega num nível Que a gente precisa De uma pessoa Pra cuidar disso Precisa de uma pessoa Pra editar vídeo Enfim Vai precisando De pessoas E vai aumentando A equipe Realmente formando Uma empresa Só que ao mesmo tempo É É muito 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 importante Que a gente Seja a principal Pessoa focada Em fazer a nossa Carreira acontecer Porque Não exige Nenhum empresário Que vai estar mais Interessado em mim Do que eu mesmo É Tem Eu já ouvi falar Que o pobre Faustão Ele leva os anunciantes Pra casa dele Pra Pra um jantar Pra tratar Dos anúncios Dentro do programa dele Entendeu Então De certa forma A gente está muito envolvido Nós enquanto criadores Não tem como Ter um empresário Cuidando de tudo Porque a gente Tem que criar O conteúdo Com a marca Nem para a marca Entendeu Então No fim Seria bom Se pudesse ter Essa pessoa Que iria cuidar de tudo Mas no fim Acaba tendo que partir Muito da gente Sabe Porque é um tipo De anúncio diferente Do que acontece na TV Que a agência Chega com o negócio Pronto Entrega pra ser produzido Numa produtora de filme No nosso caso A gente recebe O que a empresa Quer que a gente Comunique E a gente Cria o roteiro A gente grava Edita Isso tudo Sob a nossa Supervisão E eles precisam Aprovar Então Tem uma diferença Mas ao mesmo tempo É importante Ter alguém próximo Que tenha Bastante conhecimento Quanto a essa questão Regional Do eixo Rio-São Paulo Sim É onde as coisas Acontecem Talvez Mas na internet Não existe CEP E o Whindersson Nunes Tem 20 meses De inscritos No celular Então eu acho Que produzir conteúdo Eu acho que Não interessa Onde você está Se você acredita No que você faz Se você confia No que você faz Não necessariamente Dinheiro Eu acho que Criatividade Eu acho que É ter Ter tesão Naquilo que você está fazendo Eu acho que Pode acontecer Independente De vocês E uma coisa Desculpa Mas uma coisa Que eu percebi Também no Upix É que as marcas Também estão procurando Criadores fora do Eixo Rio-São Paulo Sabe Justamente para Tentar se conectar Com outras Com outras Outros estados Para não estar saturado Só ali na área central Quanto ali A questão de Administrador Foi uma coisa Que eu já estava Extremamente precisando Quando cheguei No Upix E depois dali Foi algo que Foi certo Eu saí E conectei pessoas Que eu acreditava Ser Da área Para justamente Não me envolver Com isso Porque realmente Demanda muita energia Eu não sou bom Em cálculos E daí quando começa A movimentar a grana Eu já fico doido Não consigo dormir Então isso afeta Na criação de conteúdo Também Então foi um passo Que eu dei Com o quarto Logo depois Do Upix Para ter alguém Responsável por isso E quanto A posicionamento Humor Eu estou sempre Cagado Contra isso Porque O que tu fala Não vai ser O que a pessoa Vai interpretar E cada um é De um Somos Universos diferentes Então É delicado É Mas ao mesmo tempo Não deixo de fazer Mas no quarto Eu acho que É menos delicado Porque como a gente Trabalha com séries E tal Não é que nem o pessoal Que são as pessoas Deles defendendo algo Acho que acaba sendo Mais tranquilo E mais sutil De passar alguma informação Mas mesmo assim Estou sempre Muito cagado De comentar E ser mal interpretado Então é isso É Ó Não É pra encerrar já É Ela avisou ali Tá Por mim A gente continuaria É Eu queria agradecer muito A presença de todos Que vai ficar aqui Caso Queira conversar Tirar alguma dúvida E alguém Quer mais falar alguma coisa Mandar um beijo Tchunai 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 é o nosso Grito de guerra Não sei de onde surgiu Ele que trouxe Ninguém sabe o que significa Mas Todo mundo grita junto Ok Começa no começo Não dá Não começa logo Porque o tempo que a turma Vai botar no meu Não boto No você O dejeito é No Instagram E no Musical arroba se liga nos 15 15 número o meu é no tem blog chama é minha segunda pele com com também tem um canal no youtube tem no instagram então todas as redes sociais ao se colocar a minha segunda pele aparece alguma coisa relacionada o paloma cipriano instagram arroba paloma cipri o nosso é two lost kids duas crianças perdidas em inglês a gente fala pouco mas entra lá no canal pra ver porque a gente é meio quieta mesmo nos vídeos o meu é nunes joely com y no instagram nosso canal principal é o instagram então dá pra buscar lá um número quarto inscrito é meu no youtube é bruno miranda e em todas as redes é bubarim o m no final bom meu canal eu vai uma mãozinha e tá todo mundo já inscrito eu tô sabendo e se você quiser seguir no instagram é arroba mariana torquato tudo junto torquato que nem o tal do maquiador lá o meu é talita sampaio no youtube no muskli e tá sampaio no instagram de lá também já tem link pra todas as redes sociais scriptures o nosso instagram é project8 que ele cleared bitch bitch de bip ch e o canal do youtube é o life is a bitch p-i-t ch o cg porque senão o youtube ia nos seus olhos A gente é do surfdicas YouTube overarching Sua O Youtube E agora também no Music É isso, Aloha Good night Good night